A terra em transe, aportei meu navio No caos, na barra, pesada na ribeira Estado de graça, na praça dos reis Da silva, não da selva, só o som me salva Eu quero, eu espero, preciso de algo novo Nos alto-falantes, milagres do povo Avenida 7, estrela do norte Bandeira e pau forte, sem medo da morte Eletricidade, no meu coração Na rádio, a canção, radioatividade As portas do carmo, os lenhos, caminhos Uruguai, pelourinho, barbalho, cravinho Os leões, os cães, no meu encalço Mas eu e os meus botões, não damos passo em falso O Abaeté, não é só Uma lagoa escura Eu ando de braços Bendados com a loucura Avenida 7, estrela do norte Bandeira e pau forte, sem medo da morte Eletricidade, no meu coração Na rádio, a canção, radioatividade Castelo branco, rio vermelho Nasciso com medo De olhar no próprio espelho Avenida 7, estrela do norte Bandeira e pau forte, sem medo da morte Eletricidade, no meu coração Na rádio, a canção, radioatividade A terra em transe Aportei meu navio Namun.. ... ... Obrigado.